Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Mayara Vale Responde. E a dúvida de hoje é a dúvida da Dayana. E a Dayana me perguntou o seguinte. Mayara, para eu atuar como consultora alimentar, eu preciso ter um curso de APPCC? E aí, será que precisa do curso de APPCC? Se você também tem essa dúvida, fica comigo nesse vídeo até o final e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, vem! Dayana, para atuar como consultora em serviços de alimentação, o ideal é que você tenha uma formação na área de alimentos, uma formação superior. E que você entre em contato com o seu conselho para você saber quais são as suas atribuições para esse tipo de atuação. O curso de APPCC, de análise de perigos e pontos críticos de controle, é um curso essencial para a implantação desse tipo de controle de qualidade num processo de manipulação ou de produção de alimentos. Mas ele não é obrigatório, não é um pré-requisito, por exemplo, para você ser um consultor. Mas é claro que ter esse curso, saber implantar isso num estabelecimento, faz total diferença para o seu trabalho. Então, sempre se capacite, sempre faça novos cursos que complementem a sua formação e que vai ajudar você a ter mais serviços para oferecer para os seus clientes. Então, ter o curso de APPCC é algo a mais que você pode oferecer como um serviço de adequação para o estabelecimento do seu cliente. Mas não é algo que vai definir a sua atuação ou não, tá certo? Espero ter te ajudado. Continue se capacitando, continue estudando. Isso com certeza vai abrir muitas portas, tá certo? Se você também tem uma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. A sua dúvida vira um vídeo que vai ajudar você e vai ajudar outras pessoas que talvez tenham a mesma dúvida que você. Não se esqueça de acompanhar a nossa playlist, toda semana tem vídeo novo. Então, fique de olho no nosso canal, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as nossas novidades. Eu te espero, então, no próximo vídeo. Até lá!